Observo pouca adesão no meu grupo na construção de personagens e interpretação. O que eu posso fazer enquanto narrador para melhorar isso? E ele continua a pergunta especificando o que é essa falta de adesão na construção, que é backgrounds clichês, falta de objetivos norteadores, uma personalidade bem rasa e mínima. Vamos lá, o primeiro ponto para a gente resolver qualquer questão sempre numa mesa de RPG é entender o porquê ela está acontecendo e não o que está acontecendo. Porque a mesma coisa pode acontecer por motivos diferentes e isso vai mudar a solução. Nesse caso pode ser, por exemplo, porque os jogadores não gostam de fazer essas coisas, eles estão jogando por outras coisas. O jogador gosta só de estar com os amigos comendo pizza, ele não quer se preocupar com uma história ou com interpretação, ele é tímido. Pode ser que ele não tenha tempo, ele gosta só da parte estratégica do combate. Enfim, cada pessoa joga por um motivo, por uma diversão. Eu falo isso na técnica do narrador Papai Noel. Então pode ser porque eles não gostam de fazer isso. Outro motivo pode ser porque eles não sabem fazer isso. Às vezes é um grupo que está começando a jogar, ou já pode jogar há bastante tempo, mas sempre jogou da mesma forma, nunca teve mais vocabulário e não sabe fazer. O meu primeiro personagem foi um El Farqueiro. O primeiro personagem de muita gente é um El Farqueiro, porque a gente... Isso é clichê porque é o repertório que a gente tem. Pode ser também um motivo meio que responsabilidade do narrador, porque eles não têm estímulo. Porque se eles fazem, não é aproveitado na história. Ou eles não entendem o que esse cenário que eles estão jogando tem de especial, diferente, quais são os ganchos que tem lá. E por isso eles não criam nada em cima. E pode ser também, não estou falando que é o seu caso, eu estou respondendo o seu comentário, mas é para todo mundo. Pode ser também, às vezes, que o narrador tem expectativas muito altas. Isso está acontecendo muito com o Cellbit, com o Critical Role, e de, meu Deus, eu quero aquelas interpretações, eu quero histórias do Tolkien e tal. E, às vezes, é só uma expectativa muito alta e os jogadores até fazem, mas não nessa expectativa. Então, entendendo, ah, é porque eles não gostam. Tá? Então, talvez... E você gosta de ter essas coisas no jogo. Talvez seja legal jogar com outras pessoas. Eu já falei aqui, um dos meus melhores amigos, que é um grande narrador, a gente não joga junto há anos, porque a gente gosta de coisas diferentes no jogo e está tudo bem. Mas também dá para conversar. Falar, gente, eu gosto de jogar sim. Vocês podem ceder um pouco e fazer desse jeito. E eu cedo um pouco e faço coisas que vocês gostam também. Isso tudo resolve em sessão zero facilmente. Só que eu não gostar também pode acontecer, porque nunca fez de uma forma que gostou. Então, se for esse motivo, ou o não saber fazer ou a falta de estímulo, eu tenho algumas técnicas que eu uso na construção dos personagens com os jogadores que podem ajudar. E eu vou passá-las aqui. Pergunte, pergunte muito as coisas para o jogador. Com perguntas, vai guiando essa construção. Então, o jogador falou, ó, o meu elfo é um elfo arqueiro que acha que os elfos são superiores e ele não gosta de anões. Coisa mais clichê do mundo, mais tradicional no RPG. Tá, e de onde vem esse elfo? Ele me conta como era a cidade que ele vivia. Ou se você tem uma construção de mundo, você fala, ó, tem essas cidades aqui, qual você acha que combina mais com ele? E esse elfo, ele tem pai, mãe? Como é que ele foi criado? Ah, ele é órfão. Também vamos para o clichê. Tá, mas ele é órfão, ele viveu sozinho? Como ele cresceu? Como ele... Por que ele virou um elfo arqueiro? Como ele aprendeu a usar o arco? Ele ganhou quando ele era criança, ele... A vila estava com poucos soldados, poucos caçadores, ele teve que começar a ir desde criança com os caçadores. Ele viu um grande elfo arqueiro uma vez e ele se inspirou, ou não, ele viu um grande orque arqueiro e aí ele se inspirou e ele queria ser um grande arqueiro, mas a cultura dele diz que não gosta de orque. Vai jogando perguntas. Eu faço isso muito com quem está jogando um cenário que nunca jogou. Acontece muito em Lobisome Apocalipse. Em vez de eu explicar o cenário inteiro, eu vou dando perguntas e às vezes umas pinceladas de ó, existe isso no cenário, quer usar, existe isso. Então, crie perguntas. Mostre você o interesse pelo background. Porque muitas vezes é isso. O jogador não vê que o narrador tem interesse. Então, crie o interesse pelo background do jogador e vai perguntando, vai fazendo e não pede para ele escrever um textão. Tem um jogador que não quer escrever textão. Vai você anotando. E não precisa tirar necessariamente uma sessão para fazer isso. Vai conversando pelo WhatsApp com cada um dos jogadores. Dê estímulos. Apresente uma parte do cenário com ganchos em aberto. Tem muita gente, muito narrador que apresenta já um cenário. Ah, tem isso, tem esse grande herói. Tem isso, isso, isso. O cenário não tem espaço para os jogadores. Então, crie um cenário com espaço para os jogadores e para os personagens dos jogadores. Deixe eles falarem. Ah, então eu conheço esse NPC. Ah, então eu venho dessa cidade. Não faz um texto também gigantesco. Porque ninguém vai ter saco de ler. Quer dizer, vai ter gente que vai ter. Mas assim, uma página com muito gancho explicando o que tem no cenário. Isso pode estimular os jogadores. Sobre criar objetivos, você pode falar com todas as palavras. Gente, eu preciso de uma linha de um objetivo do personagem. Mas uma dica maior aqui vai ver o vídeo 29 lá no YouTube do Narradores Narrados que eu falo sobre a construção de personagem. E aí eu dou seis tópicozinhos ali. Acho que são seis. Cria um desejo para o personagem. Um desejo evidente. Um desejo contraditório. Um próprio desejo que é contra o desejo do personagem. Talvez você mandar isso para os jogadores ajude também. E você entender isso vai te ajudar a saber que perguntas fazer na criação dos personagens. Só que mesmo assim é muito comum que os jogadores cheguem com menos material. E aí você vai na narrativa trabalhar esse material. Você tem um material, tem uma informação sobre o background. Mesmo que seja clichê, insere ela na história. Você tem uma informação sobre personalidade. Coloca um dilema de Filipe Afuti em relação a essa personalidade. Na narrativa, cria situações onde o jogador vai precisar criar o passado do personagem. Então fala, você chega nessa cidade que você já conhece. Porque ele falou que ele já foi nessa cidade no background. Fala, aonde você quer? Ele vai falar, aonde tem? Fala, não sei. Você que conhece essa cidade me fala. Ele vai falar, então tem uma taverna ali onde eu conheço o taverneiro. Pronto, inseriu. E aí na narrativa vai falando, você sente um cheiro que lembra a sua infância. Me fala uma época da sua infância que você sentiu esse cheiro e que ele era importante. Vai construindo na narrativa. Muitas vezes o jogador criando o personagem, o personagem ele ainda é algo muito abstrato. Muito longe dele. Muito não me sinto pertencente ou esse personagem pertencente a mim. E aí não tem. Você só se engaja naquilo que você se interessa. E ele precisa estar interessado pelo personagem. E as vezes pra ele estar interessado pelo personagem, ele não é ele criar o personagem. É ele viver com esse personagem. Muitas campanhas, inclusive streamadas que eu faço, o Ressaca. A maioria dos jogadores me mandou uma linha. Falando, ó, esse personagem é isso. E aí conforme coisas desse personagem foram aparecendo na história. Os jogadores começaram a me mandar textões, contos, explicações do que é o personagem. Porque sentiu que eu insiro as coisas. Sentiu que ter mais coisa faria o jogo ali ficar mais legal, mais profundo. E aí esses personagens foram sendo construídos durante o jogo. É muito comum a gente querer como narrador ter o mundo inteiro pronto antes de começar o jogo. Os personagens prontos, tudo pronto. E muitas vezes essas coisas só vão ser construídas no jogo. E isso que é legal, é construir no jogo. Então, desses estímulos, essas perguntas na hora da criação, que pode aumentar o repertório deles. Que pode, mesmo se eles não tiverem muito afim, acabar respondendo e criando uma ou outra coisa que vai te dar ferramenta. E durante o jogo, você vai criando com eles. Vai mostrando que quanto mais eles criarem, mais vai ser utilizado. Que quanto mais informação você tiver, mais legal ficar pra eles o jogo. Os jogadores, eles brincam que eles ficam dando corda pra se enforcar pra mim. É verdade, mas eu falo, meu, me falem, me falem o que vocês querem. E assim que eles falam, eles veem que isso acontece no jogo. Garanta que você também não tá querendo algo a mais, uma expectativa muito grande. Critical Role, Selby. E tenha consciência que às vezes, com essas coisas, o jogador não quer. Ele só quer ir lá e mexer no grid e fazer o ataque. E a pira dele é outra. Não é a história do personagem dele. Não é uma interpretação e falar... Lembrando que a interpretação não é fazer vozinha. Pra falar em terceira pessoa que o personagem tá fazendo, é a interpretação. E se forem coisas muito diferentes que vocês querem pro jogo, que vocês gostam no jogo, paciência. Busquem pessoas que querem jogar o mesmo jogo que vocês.